E agora meditando na Palavra do Senhor, que se encontra na primeira leitura de hoje, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem se gloria, gloria-se no Senhor, pois é provado só aquele que o Senhor recomenda e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesses supostar um pouco da insensatez da minha parte. Na verdade, vós me supostais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Foi eu que vos deposei ao único Esposo, apresentando-vos Cristo como Vige Pura. Palavra do Senhor. Essa é a primeira leitura de hoje. Nesse dia que celebramos Santa Rosa de Lima, a padroeira da América Latina. São Paulo escrevendo à comunidade de Coríntios, ele diz, Quem se gloria, se gloria no Senhor, pois é aprovado somente aqueles que se gloria no Senhor e não em si mesmo. Muito tem orgulho de si mesmo. Muito se gloria a si mesmo. Mas se você está se gloriando, se gloria no Senhor. E veja que toda glória vem de Deus e não de você. Veja que toda glória é para Deus e não para nós. Veja que todo poder é de Deus. E Paulo, que prega somente Jesus Cristo, ele diz, Oxalá pudesse supostar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vocês me supostam. Sinto por vós um amor ciumento. Esse amor até doentiu. Porque eu levei para vocês Jesus Cristo. E vocês eu levei para Jesus Cristo e Jesus eu levei para vocês. Não vou supostar se alguém apresentar para vocês um falso Deus. E vocês aceitar como verdadeiro. É o que diz São Paulo. E aqui serve para nós. Não aceite outro Deus. Porque se aparecer outro Deus na sua vida, não é verdadeiro. O único verdadeiro é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. O verbo que se fez carne, que habitou entre nós. E que veio para a nossa salvação. Sei que muitos têm largado a igreja de Jesus Cristo. Se pegado com lendas. Buscado ajuda onde não existe. Tomando lama, achando que é água pura. Sem Jesus Cristo não tem água. Sem Jesus Cristo não dá. Sem Jesus Cristo, amado, nós estamos atolados no lama sal. E talvez nós nunca vamos sair de lá. É só em Jesus Cristo. Como ele diz para a samaritana. Se creres em mim, no teu interior correrás um rio de água viva. E nós precisamos tomar dessa água. Nós precisamos matar nossa sede na água do Senhor. Nós precisamos estar na graça do Senhor. Nós precisamos caminhar na misericórdia do Senhor. Nós precisamos estar com o Senhor. E é necessário isso. Que a graça do Espírito do Senhor habite hoje na tua vida. Que a graça do Senhor esteja contigo. Que o Senhor seja a tua força. Que o Senhor seja a renovação da tua fé e da tua esperança. Coloca nele hoje a tua força. Coloca nele hoje a tua esperança. Coloca em Deus hoje a tua confiança. Sei que muitos de nós somos frustrados porque não confiamos em Deus e confiamos nos homens. Ou nas promessas falsas dos homens. Confie em Deus. Que não é homem para me ti, vai dizer o salmista. Esse Deus eterno e misericordioso deseja renovar a nossa força, a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa vitória vem do Senhor. Celebrando Santa Rosa de Lima hoje, padroeira da América Latina. Essa que verdadeiramente acreditou em Deus, buscou em Deus. E nós devemos buscar somente em Deus. Ele que é a nossa redenção. Ele que é a nossa salvação. Ele que é o nosso perdão. Amados irmãos e irmãs, e agora eu te convido a orar comigo. Eu quero orar com você nessa quarta-feira. E também te convidar para a missa de libertação daqui um pouco a 19 horas. Seja sempre bem-vindo a essa terra de Nossa Senhora. Vamos orar junto. Pedindo a nossa libertação. De todo o nosso ser. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Nessa quarta-feira, Senhor, eu clamo pela minha libertação. Pela libertação da minha casa e da minha vida e da minha comunidade. Porque no Teu Santo Nome, Senhor, eu tomo posse da Vossa graça nesse dia. Eu tomo posse do Vosso amor eterno. Eu tomo posse da Vossa misericórdia. Eu tomo posse de todas as graças que o Senhor tem para mim. Nessa quarta-feira, Senhor, eu quero renunciar todo o mal. Todo o poder das trevas. Eu quero renunciar toda a maldição, toda a contaminação. Eu quero renunciar todas as pragas que alguém tenha me jogado. Quero renunciar todo o pensamento de suicídio, Senhor. Todo o pensamento de fracasso, de atraso, de doença. Quero renunciar todas as armas de Satanás. Quero renunciar todo o medo, Senhor. Toda a insegurança, toda a doença mental e espiritual. Eu renuncio no Teu Santo Nome. Renuncio agora toda a doença hereditária. Eu estou renunciando toda a selada satânica. E todo o poder das trevas. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu renuncio agora. Ação satânica. Na minha família, na minha casa, na minha comunidade. Eu Te renuncio agora, espírito derrotado. Eu Te renuncio, antiga serpente. No nome poderoso de Jesus Cristo. Eu quero renunciar com todos esses que me acompanham agora. Renuncio no nome poderoso de Jesus Cristo pela minha família. Por todos os membros da minha família que Tu enganaste, eu Te renuncio. Renuncio no nome de todos aqueles que foram escravizados pelos vícios. Seja do álcool, seja das drogas, seja da mentira e da falsidade. Eu Te renuncio no nome de Jesus Cristo agora. Espírito de louxura, espírito de engano, espírito de vaidade, espírito de prostação e de derrota. Eu Te renuncio. Espírito de misera, eu estou Te renunciando hoje no nome de Jesus Cristo. Nessa quarta-feira, eu Te renuncio. Espírito encruzilhado, é pelo poder de Jesus Cristo e da graça de Jesus Cristo que eu Te renuncio para a glória de Deus, Pai. Nessa quarta-feira, eu tomo posse da vitória de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo e da graça de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo que hoje eu bebo o cálice da vitória do Senhor. Eu bebo da água viva que o Senhor prometeu. Tomando do Seu cálice, eu estou Te renunciando, Satanás. Estou hoje no nome do Senhor, pelo sangue e corpo de Jesus Cristo que eu celebro. Eu Te renuncio. Eu Te expulso dessa comunidade. E dessa cidade, da capital do Brasil, eu estou Te renunciando agora. Te expulsando dessa cidade e de todos os poderes que tem nessa cidade. Hoje, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu renuncio os Teus conselhos e os Teus pensamentos. E a Tua vaidade e o Teu orgulho, eu estou renunciando no nome do Senhor. No poder de Jesus Cristo e na força de Jesus Cristo. Tudo aquilo que não vem de Deus e não é para Deus, eu renuncio. Na força que vem do Senhor, na luz que vem do Senhor, na graça que vem do Senhor, na esperança que vem do Senhor, na determinação do Senhor, eu renuncio agora a todo espírito de escravidão, de separação, de ódio, de morte, tudo que não vem de Deus. Estou renunciando no nome poderoso de Jesus Cristo e tomando posse da graça do Senhor, da vitória do Senhor. Senhor, eu tomo posse hoje da ressurreição de Jesus Cristo. Estou tomando posse de todas as bênçãos que o Senhor reservou para mim. Eu tomo posse dos projetos de Jesus Cristo. Assumo na minha vida a vontade de Deus. Eu quero, no nome de Jesus Cristo, caminhar no seu caminho, dentro da sua igreja, fundada pela sua própria vontade e pelo seu sangue na cruz. E é no nome de Jesus Cristo que renuncie todas as flechas satânicas, nessa quarta-feira, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Amém.